Não vê que é sacanagem, tá aqui ó, 10 pau, tá bom? Tá na mão, tá bom? Faz o 4, segura, isso, mais, levanta mais lá, isso, boa, boa, aê seu trouxa, aê babaca, aê babaca. Agora levanta, você sabe fazer o 4 com a perna assim, não sabe? Então vai, vamos lá, assim, vamos lá, levanta, isso, mais, força, ali em cima, mais, no alto, lá no alto. Parabéns, meu! Então vai, então faz o 4 com a perna, faz, faz o 4, isso, pra frente assim ó, perna pra frente, não, aqui é perna pra frente. Aí, amigo, aí, aí! Faz o 4, pra frente, pra frente a perna. Boa! Morto, aê, tá bom hein cara, vivo, muito bem, morto, morto, vivo, morto, aê! Vamos lá, aí, morto, isso, vivo, 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 morto, morto, vivo, morto, aê, aí, vivo, agora, morto, muito bem, morto, 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 vivo, morto, muito bem. Tô instruindo você hein, vem cá, devagar, devagar, vem, 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 dá mais um passo, cuidado, cuidado, aí, ô, aí, vai, mais um passo, aí, devagar, devagar, agora, um pé só, mais um passo, aê! O que que aconteceu? O que que aconteceu aí rapaz? O que que é rapaz? Eu te falei, pera aí, não, pera um pouquinho, pera aí, pera aí. Tu abre mais, abre mais, isso, agora uma perna só, uma perna só, aê, uma perna só, aê! O segredo é você andar de perna aberta, tá bicho? Nossa, tá uma vantagem. Sozinho, cara. É verdade, bicho. Estava à toa. Estava à toa. Vamos junto comigo. Estava à toa, Navi. Meu amor me chamou. Pra ver. Estava à toa, Navi, do meu amor me chamou. Estava à toa, Navi, do meu amor me chamou. Muito bem. Ônibus, tem problema lá? Barulho? Tenho. De carro. Também não. Avião. Avião não. Carro. Carro tem. Moto. Guido, solta o som aí. Vai, mexe, Estava. Mexe, maninha, vai. Vai. Agora, quero ver com a Estava mais bonita da festa. Carro, meu. Espera. Deixa aí, shortinho, ó. Ah, que bonita. Espera. Muito calma. Muito calma. E você está tranquilo. Não, 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 não. Amigo, peraí, amigo. Peraí, ó. Ó, o que que é, meu? Foi ele que, foi ele que pediu. Eita, nós. Cadê, mano? Rapaz, do céu. Puta, vai dar mó dinheirão, hein? Nossa, que vai dar mó dinheirão. Não, 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 não. Não, 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 não.